Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, eu sou Renato Tialian, para quem não me conhece, médium Umbandista, mais uma vez acompanhado pela senhora minha esposa Silvana, que está lá atrás, junto com o senhorzinho meu filho João Pedro, deem um oi aí, tudo bem com vocês, nós esperamos de verdade que sim. Bom, para quem não conhece a dinâmica do programa, esse aqui é o Devaneios de Umbanda, o programa onde a gente pensa um assunto, gera um assunto e discorre sobre ele livremente, certo? O João Pedro sugeriu um tema, eu não aceitei, ele está chorando por conta disso. E bom, antes de começar o programa, alguns recadinhos, o primeiro, eu quero agradecer do fundo do meu coração para minha irmã Nayara, ela que foi a geradora do primeiro assunto que veio de um inscrito. Ela sugeriu que nós falássemos sobre acender velho em casa, e nós já o fizemos. Irmã Nayara, obrigado, do fundo do meu coração, meu axé, minha força para você, continue assistindo, acompanhando, espero que esteja gostando, sugira novos temas. Estamos aqui sempre à sua disposição, dentro do nosso limitado conhecimento, obviamente. Segundo recado, na plataforma www.parasempiumbandaead, psuead, www.psuead, é a plataforma de ensino à distância do Parasempiumbanda, a gente está lá com um curso novo, um curso de educação mediúnica, um curso ministrado pelo meu irmão Paulo Dogeiro, que está sensacional, está incrível. Se permita aprender sobre este assunto. Afinal de contas, a gente não é umbandista só nos dias de gira, no momento que a gente está ali no terreiro. Somos umbandistas todo o tempo. E é bom que a gente saiba se portar, que a gente saiba conduzir a nossa vida mediúnica, não é mesmo? Então, dados esses recadinhos, eu vou abordar o assunto de hoje, que acho que todo mundo já passou por isso. Você já reparou que em dia de sessão, dia de compromisso mediúnico, tudo parece que conspira para você não ir? Você já reparou isso? Parece que tudo dá errado, é impressionante o que acontece, não é mesmo? Pois bem, isso também tem uma explicação, também tem um fundamento dentro daquilo que eu acredito que nós acreditamos. A Silvana, de novo, que é a oriunda do Espiritismo, lá eles têm uma explicação singela sobre esse assunto. Eu vou pedir para ela falar e eu vou discorrer sobre como nós enxergamos isso. Né, Su? A bola está com você. E também assim, às vezes não são só fatos que acontecem, que tudo conspira para não ir. Às vezes a gente mesmo fica desanimada, aí qualquer coisa fala, eu não vou. Ai, nossa, eu estou cansada, estou com dor de cabeça, estou com dor nas pernas. A novela fica interessante no dia. É, tudo acontece para você não ir nesse sentido também. Mas o que acontece, a explicação que eu entendo é que são os próprios amigos... Amigos não. Amigos espirituais, entre aspas, né? Menos evoluídos, que não querem deixar você ir. Então, começa a colocar carga em você. Realmente você tem uma dor de cabeça, uma mega dor de cabeça. Que realmente você só quer ficar sentado. Então, te dá um sono absurdo. Que aí você acaba pegando um sono, perde o horário. Quando você vê, putz, já foi. Não dá mais tempo. Então, assim, justamente, eles não querem deixar você ir. Porque vai acontecer alguma coisa lá que vai separar eles de você. Né? Eles vão se afastar. Então, eles sabem disso. Só que tem muitos também que até... Assim, se você é insistente. Não, eu vou, eu vou mesmo, não quero nem saber. Porque você vai, aí você toma um passe, faz um tratamento, seja lá o que for. Você fica, vamos dizer assim, imantado. Né? Aí você sai, vai pra sua casa, numa boa vida que segue. Nossa, eu tô me sentindo super bem. Foi ótimo eu ter ido. Graças a Deus que eu fui. Por outro lado, você sai do centro, do terreiro, onde quer que você vá. Você tropeça numa pedra, machuca o dedinho, aí já solta aquele palavrão. Pronto. Aquele amiguinho que tava com você, tá te esperando lá fora. Você baixou a vibração, opa, tá lá ele de novo. Então, assim, além de tudo isso, mas não sei se isso também é um outro tema, sei lá. Você tem que manter essa vibração, que não é fácil. De fato, isso é outro tema. É assim, a Silvana, ela buscou um jeito gentil de falar. Imagina, você tá no dia a dia, você é frequentador, seja médium ou seja um fiel umbandista, você frequenta. Então, você tá constantemente tendo a tua matéria limpa, a tua matéria, né, sempre com boas vibrações, sempre mandando boas vibrações. Você tá constantemente no terreiro. Só que você tá na rua, você tá sujeito a tudo na rua. Pô, em que sentido? Você tá andando e pode ter aquele espírito, aquele obsessor, aquele trevoso, aquele que não sabe que morreu. É aquele que tá buscando alguma energia pra ele. E ele enxerga em você um campo energético incrível pra ele. Então, ele encosta lá em você. Por quê? Ele tá, de alguma forma, te vampirizando. E aí, no dia de sessão, ele sabe que aquele dia você vai ter um compromisso mediúnico e que você vai se limpar. E, consequentemente, que ele vai ser levado embora. Que ele não vai mais ter como trabalhar em você. Então, ele age de uma forma onde você não consiga, pra que você não consiga ele. E aí, vale tudo. Dor de cabeça. Vale dor no corpo. Vale o cansaço. Vale a novela que ficou interessante. Vale o jogo do Corinthians. Vale você ter... Vale baterem no seu carro. Tudo vale nesse dia. Mas, mais importante que tudo isso. Se concentra, pede, mantém o seu foco, mantém o seu pensamento elevado e vá para o terreiro. Porque lá, o que estiver te acompanhando, que não for bom, vai ser direcionado, vai ser encaminhado. É claro que, desde que você se mantenha na vibração posterior. É isso que a Silvana falou. Você não vai depois entrar no carro, já entrar discutindo, já entrar brigando, já entrar buzinando, xingando o trânsito. Você já reduziu a sua vibração, já piorou tudo. Tá? Então, se mantenha, ou busque se manter o máximo possível dentro de um equilíbrio, ok? Isso é fundamental para que esses amigos que a Silvana falou não tenham campo, não tenham como agirem em você. Fora isso, uma outra forma de proteção são os patuás que as entidades dão, muitas vezes alguma guia de proteção que a entidade sugere que você use, que você tenha. Então, tudo isso é uma forma de te proteger também dessas vibrações ruins. Uma outra coisa importante de se falar. Ah, quando eu vou no terreiro, então eu sei que eu estou acompanhado, ou estou obsediado, estou com o obsessor. Ele entra comigo? Não, ele não entra. Ele jamais entra com você. O terreiro, ele não é uma casa aberta sem nenhum preparo, sem nenhum fundamento. Todo o templo religioso, mas vou me ater aqui nos templos umbandistas, eles têm firmeza em todos os lados dele. Então, tudo é preparado para que nada entre, nada sem autorização prévia entre no templo, ok? Então, isso é um assunto para um outro vídeo, desse pessoal que chega e espirita aí com o obsessor para cima e para baixo. Mas aí, como é que a espiritualidade faz? Por exemplo, se eu estou com o obsessor, ele está lá na porta, ficou lá do lado de fora, e eu vou passar em uma consulta, a entidade vê que eu estou acompanhada e aí ela vai lá buscar? Isso. É aí que ele entra. Entendi. Entendeu? Só nessa situação. Mas aí ele entra no terreiro? Entra porque vai ser levado embora. Ah, tá, para daí ir embora. Isso, entra para ser levado embora. Muitos ficam lá e são levados sem vocês nem saberem, tá? Tem os momentos de desobsessão, às vezes nas sessões, que acredito que muitos de vocês já viram, e tem N outros momentos que as entidades levam esses obsessores embora e vocês nem ficam sabendo. Mas isso também é um tema para um outro vídeo, não é para... Para agora. Para agora. E podemos até falar disso novamente no outro vídeo. E podemos até falar disso novamente no outro vídeo. E eu não manjo muito nesses negócios assim. Vamos tentar arrumar, ver se a gente consegue colocar no ar. Mas se não eu gravo outro. E, como sempre, aquelas recomendações finais... Ah, só para concluir, então. Aí, assim, por isso que é importante quando tiver, assim, dia de sessão, ou para você ir trabalhar, ou simplesmente para ir tomar um passe. Então, se der aquela dorzinha de cabeça chata, se der sono, se acontecer qualquer coisa aí, é que vocês têm que ir mesmo, mais do que nunca. É, é o indício mais do que o normal que você tem que ir. Seja persistente e vá, porque provavelmente tem alguma coisa te impedindo, alguma coisa que a gente não consegue ver. Mas que tem alguma coisinha que não te deixa ir. Aí tem que ir mesmo. Bom, recomendações de sempre. Vou deixar os links na descrição desse vídeo, dos canais dos meus irmãos Paulo Dogeiro, Beto Angelia, Adélito Simões, para vocês assinarem lá. Assistam os vídeos dele, que são vídeos incríveis. Também as páginas do Facebook, para que vocês possam curtir lá também. Além disso, entram lá na plataforma, façam o curso, se permitam fazer o Educação Mediúnica, que está excelente também. Certo, gente? Então é isso. Hoje é um domingão, ensolarado. Então, um bom dia para todos. Meu axé, meu saravá, meu abraço fraternal. Meu muito, muito obrigado para quem ficou aqui com a gente até agora. E eu vou dar uma atenção para o João Pedro agora, que está difícil hoje. Então, meu axé a todos e um abraço. Tchau, gente.